Começando o ano novo e a nossa pergunta é a seguinte O que você mais gostaria que acontecesse neste ano de 2013? Vamos assistir o que responderam ou o que disseram as pessoas O senhor gostaria que acontecesse de mais importante no ano de 2013? Eu gostaria que o perfeito, o que ele falou, ele cumpriu menos a metade Para nós já está bom, mas ele sempre foi um ano real, acho, tudo a vida Quando ele foi para mim a primeira vez que eu peguei, agora ele está procedendo Mas estamos esperando o que vai correr para frente O que vai correr para frente Estamos aí para trabalhar e vamos ver se ele ajuda os mais fracos também Os mais fortes, os mais fracos, vamos ver o que vai acontecer E nós estamos aí trabalhando também Os mais fracos, os mais fracos, os mais fracos, os mais fracos Muita paz, saúde para todos Uma boa educação para o nosso município que está precisando As nossas escolas Que o prefeito olhe mais para as nossas escolas Valorize mais os nossos educandos Os nossos educadores principalmente Muita paz nos corações das pessoas, alegria Não, ano de 2012 foi um ano bom, eu acho que, que nem eu que sou agricultor, né Na agricultura, acho que foi um ano bom E esperamos que para 2013 seja, dizer assim, para melhor para todo mundo E Valdo, o que a senhora gostaria que acontecesse de mais importante no ano de 2013? Claro, saúde, né, felicidade para todo mundo Passar em saúde, trabalhar E seguir a vida, né Para mim, o mais importante seria a saúde, né Que eu acho que é o mais importante na vida do cidadão E a educação também Que é uma educação melhor para os nossos filhos de hoje, né Que às vezes está deixando a desejar Que eu acertasse sozinho na Mega Sena No mínimo umas três vezes Com o prêmio acumulado Anderlei, o que o senhor gostaria que acontecesse de mais importante no ano de 2013? Ah, eu acho que é a saúde, né A princípio que estava muito feia a saúde, né Muita paz, amor Melhoras na saúde, né Organização Tem muitas coisas, né, que deveriam melhorar, né A cidade de Sorriso é uma cidade muito rica, né Mas faltam muitas coisas que, né Que a gente vê que precisa, né A população precisa Quem sabe esse ano melhora mais um pouco, né Música 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 Música